Péssimo sinal, né? Já meu pai adorava o Mercador de Veneza, gostava de mencionar a história. Ótimo sinal. Sobre meu pai, falei no meu vídeo acerca do Fausto de Goethe. Antônio, o Mercador de Veneza, é o protagonista da peça, mas quem se sobressai é seu antagonista, o judeu Shilok. Ele reflete o estereótipo negativo que a Europa, após séculos de pregação anti-judaica por parte da Igreja Católica, formou do judeu. Estereótipo que também vemos no personagem judeu Fajin, do romance Oliver Twist Dickens. E no usurário e banqueiro Gopsek, filho de uma judia e de um holandês, do romance homônimo de Honoré de Balzac. O próprio Shakespeare nunca deve ter visto um judeu na sua frente, já que estes foram expulsos da Inglaterra por decreto real do rei Eduardo I em 1290, e só foram readmitidos no país por Cromwell, mais de 350 anos depois, em 1657. Assim como foram expulsos da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Com a expulsão, os reis tentavam forçar sua conversão ao catolicismo. Mas muitos judeus preferiam procurar refúgio, quem diria, num país islâmico, do que abjurar sua fé. Sim, o mundo dá voltas. Naquela época, os judeus eram muito melhor acolhidos entre os muçulmanos, que, segundo a tradição, descendem do mesmo patriarca dos judeus, Abraão. Qual a grande culpa dos judeus para serem tão execrados no mundo cristão, sofrendo uma perseguição sistemática que culminou com a tentativa de estirpalos da face da terra durante o odioso regime nazista que envergonha a raça humana. Era a culpa coletiva transmitida de pai para filho pela morte de Jesus Cristo. Essa culpa coletiva, com base em Mateus, capítulo 27, versículo 25, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Foi doutrina oficial da igreja até meados do século XX. Eu mesmo cheguei a ouvir na escola, quando algum colega ficava sabendo que eu era judeu, o comentário de que o judeu matou Cristo. Eu ouvi isso. Nasci em 1951. Assim, durante quase dois milênios, a história dos judeus é uma saga de errância, coagidos de tempo em tempo e de local para local, a emigrar. Os meus próprios avós e pais tiveram que emigrar da Alemanha nazista para o Brasil, mas continuando. A emigrar em consequência das restrições impostas aos judeus, das expulsões dos pogroms. Tudo isso culminando no trágico e absurdo holocausto da era nazista. Um horror. Na peça de Shakespeare, essa doutrina da transmissão da culpa de uma geração para outra se reflete quando o bufão Lancelot Gobo diz que Ele, o bufão, está se dirigindo à filha do judeu, que reconhece a culpabilidade ao responder que Serei salva por meu marido? Ele me tornou cristão. Qual é a história de um mercador de Veneza? Vou tentar contar de forma resumida e sem revelar o final. Eu não sou estraga prazeres. Mas antes, uma reminiscência. No meu tempo de adolescente, quando passava um filme baseado numa obra clássica, digamos, de Shakespeare, antes da gente ir ver o filme no cinema, meu pai, na época não tinha vídeo, era cinema, meu pai, que conhecia toda a literatura inglesa, alemã, francesa, punha-se a contar a história, blá, 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 e aí isso, e aí aquilo. Quando chegava perto do final, a gente pedia, não conta o final para não tirar a surpresa, não, não conta. Ele respondia, mas este é um clássico, todo mundo já sabe o final. E a gente replicava, mas nós não sabemos, não conta, não conta. Só que meu pai empolgado continuava contando, e eu e meu irmão mais velho tapávamos os ouvidos, ou começávamos a fazer ruído, blá, 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 para não ouvir. Pois eu não vou repetir a mania de meu pai, não vou contar o final. Tá legal? Quem dá título à história é Antônio, um mercador rico. Seu amigo Bassanio pretende viajar a Belmonte para conquistar a mão da formosa e rica herdeira Pórcia. Só que Pórcia não pode escolher livremente seu marido. Ela tem que acatar a ordem deixada por seu pai antes de morrer. De se casar com quem conseguisse, dentre três escrínios ou cofres, depende da tradução. Em inglês são three cascades. Um de ouro, outro de prato, o terceiro de chumbo. Então ela vai casar com quem conseguir, dentre esses três cofres, escolher aquele que contém o retrato de Pórcia lá dentro. O cofre de ouro traz a inscrição. Quem me escolher ganha o que muitos querem. O de prata. Quem me escolher ganha o que bem merece. O de chumbo. Quem me escolher arrisca e dá o que tem. Até agora todos os pretendentes que tentaram a sorte erraram de cofre. E nenhum deles agradou a donzela. Pois bem, Bassanio precisa de dinheiro para fazer a viagem até Belmonte e impressionar a deslumbrante moça. Mas Antônio está sem disponibilidade de caixa. Toda a sua grana está aplicada em mercadorias que comprou em diferentes partes do mundo e que estão a caminho de Veneza. A bela Veneza. Naquele tempo, Veneza, uma república, era uma potência comercial. Então, Antônio vai pedir dinheiro emprestado ao judeu. Este, de início, reclama que Antônio sempre o tratou mal, sempre o desprezou por ser judeu. Mas acaba concordando em conceder o empréstimo dos 3 mil ducados. E tem mais. Não vai nem cobrar juros. Mas tem o senão. Se no dia do vencimento Antônio não devolver o dinheiro, como penalidade terá que fornecer ao judeu uma libra da sua própria carne, retirada da parte do corpo que o judeu escolher. Antônio acha que não corre nenhum risco. Que seus navios com as mercadorias chegarão em Colomis. E o empréstimo, então, será reembolsado. Só que o destino, ai, o destino. Sempre o destino. Prega uma peça no mercador. Os navios com as mercadorias, naufragam. Antônio fica, fazendo um jogo de palavras, fica a ver navios. E o judeu exige o cumprimento do contrato. E o resto, você vai ter que ler a peça pra saber. Veneza, na época, contava com uma considerável colônia judaica. O termo gueto teve lá sua origem, designando o bairro onde os judeus tinham que se confinar nas horas noturnas. Se você for ler a peça no original inglês, estará lendo um texto escrito mais de 400 anos atrás. Ou seja, escrito no inglês bem diferente do atual. The Merchant of Venice foi escrito menos de 30 anos depois de Camões escrever os Lusíadas. Você sabe que ler os Lusíadas não é pra qualquer um. Aliás, só conheço uma pessoa que leu na íntegra. O Alexei Bueno. Eu mesmo ainda não li. O brasileiro, quando tem que ler Machado de Assis na escola, um autor que morreu pouco mais de 100 anos atrás, já reclama. Já acha o texto arcaico, que não tem nada a ver. Que é uma pena. Eu sou fã do Machado de Assis. Então, como é que os ingleses e norte-americanos leem com tanta facilidade as peças do Shakespeare? Ou, se não leem, assistem no cinema? Pois não são poucas as filmagens, com grande sucesso de público, de peças shakesperianas. Talvez o sistema escolar inglês e norte-americano familiarize os estudantes com a linguagem de Shakespeare. Não sei. Eu estou chutando. O que sei é que eu, tradutor aposentado, que no decorrer de 35 anos traduzi 193 livros do idioma de Shakespeare para o idioma de Camões, não tenho a mesma facilidade em ler um texto do Bardo que tenho, por exemplo, em ler uma reportagem na BBC. Uma reportagem na BBC eu tiro de letra. Agora, o texto do Shakespeare é o osso duro de roer. Mesmo para mim, com toda a minha vivência e experiência do inglês. Primeiro, Shakespeare não escreve em prosa. Escreve na maior parte do tempo, com algumas exceções. Em versos, quase sempre sem rima. Embora, às vezes, ele lance mão da rima. Às vezes só. Mas, seguindo uma métrica rigorosa, ele usa o chamado pentâmetro jâmbico, que é um verso decassílabo, de dez sílabas, composto de cinco pares de sílabas, uma átona, fraca, a outra tônica, forte. Por exemplo, How sweet the moon light sleeps upon this bank. Here will we sit and let the sounds of music. Etc, etc. Sounds of Music lembra um filme, né? A Noviça Rebelde. Como fazer para destrinchar o texto de Shakespeare? O texto contém provérbios antigos, palavras propositadamente erradas, ditas por personagens cômicos, palavras que na época de Shakespeare tinham um sentido diferente do atual, formas de grafar arcaicas, frases que para se encaixar na métrica ficam difíceis de entender, etc. Eu, pessoalmente, na leitura de The Merchant of Venice, lancei mão de cinco ferramentas disponíveis na internet. Na descrição do vídeo, eu dou o link de cada uma delas. Então, vamos lá. Primeira ferramenta, o texto original clássico acompanhado de uma tradução para o inglês contemporâneo. Veja bem, Shakespeare é traduzido não só para outros idiomas, francês, alemão, português, mas existem traduções de Shakespeare para o inglês contemporâneo. Dois, segunda ferramenta, o texto original clássico acompanhado de notas explicativas. Excelentes notas. Três, um dicionário Webster, de 1828, que ainda registra significados que hoje são considerados arcaísmos. Quatro, a tradução de Carlos Antônio Nunes, a mais fiel ao texto original, reproduzindo inclusive a métrica, cujo PDF pode ser baixado do site Shakespeare brasileiro. Cinco, a tradução de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, em prosa, abandonando a métrica. Aí fica mais fácil de entender em português. Uma bonita edição, olha só, vou mostrar. De capa dura da editora Abril, dos áureos tempos da editora Abril, de uma coleção que era vendida em bancas de jornal. Imagine só, naquela época a banca de jornal era a nossa internet, vendia tudo lá. E você conta com uma ferramenta adicional, o meu próprio dicionário eletrônico inglês português para tradutores, que eu fui construindo no decorrer de três décadas, trabalhando como tradutor. Na descrição desse vídeo dou o link, o download é gratuito, não tem pegadinha, é gratuito mesmo. Finalmente, a pergunta que não quer calar. O Mercador de Veneza é uma peça antissemita? Eis a questão. Embora o título da primeira edição da obra, em 1600, acuse o judeu de crueldade, se você lê a peça, vê que ela mostra os dois lados da moeda. O judeu como um personagem mesquinho, alvo de chacotas, por um lado, mas também como uma vítima da sociedade. Ele é xingado de faithless Jew, judeu incrédulo, vilã Jew, judeu vilão, the dog Jew, judeu cachorro, etc. Shylock deixa claro que, se quer vingança contra Antônio, é porque aprendeu a se vingar com os cristãos. Sua própria filha, Jéssica, tem vergonha do pai e foge de casa, levando uma arca de joias, inclusive o anel que Shylock guardava como lembrança da falecida esposa. A Jéssica foge de casa para se casar com um cristão. A defesa de Shylock, em que ele diz, e agora eu vou parafrasear o nosso Tom Jobim, no peito de um judeu também bate um coração. Então, a defesa de Shylock é um dos trechos mais belos da obra, se não vejamos. Aliás, é muito bonita essa fala, interpretada pelo Al Patino, na filmagem da peça. Tem no YouTube, não só a peça inteira, como esse trecho. Eu vou ler em inglês, porque eu presumo que você também vai tentar ler a peça em inglês, I am a Jew, has not a Jew eyes, has not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, heard with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian. Quando o duque pede a Shylock que tenha misericórdia de Antônio, o judeu denuncia a hipocrisia dos cristãos e diz que, se estes abrirem mão dos seus escravos e os libertarem, ele, Shylock, abrirá mão da multa devida por Antônio. O judeu tem tanto ressentimento dos cristãos, que preferiria que sua filha casasse com alguém da raça do bandido Barrabás, do que casasse com um cristão. Agora vamos falar das montagens da peça. As montagens da peça pelos nazistas, claro, que procuravam desumanizar o judeu, apresentá-lo como um ser desprezível, o bode expiatório para todos os males. Já a versão cinematográfica de Michael Redford, de 2004, mostra Shylock em magnífica interpretação de Al Patino como vítima de uma sociedade intolerante. Os autores de grandes clássicos têm essa característica, suas obras não são preto no branco, são matizadas, permitem infinitas leituras, tanto é que vivem sendo reencenadas, refilmadas, reinterpretadas e relidas. Você pode ler N vezes, vai sempre descobrir uma faceta nova. Assim são os grandes clássicos. Caymmi, nosso querido baiano, disse que quem não gosta de samba, bom sujeito não é... Na peça Lourenço diz algo parecido. O Mercador de Veneza está classificado entre as comédias de Shakespeare, quem diria, junto com A Tempestade e Sonho de uma Noite de Verão. Mas, na verdade, é uma mescla de tragédia e comédia, uma tragicomédia. O núcleo da história, o embate entre os horários judeus e o mercador cristão é trágico. Mas, em torno desse núcleo, orbitam três histórias de amor com finais felizes, como é próprio das comédias clássicas. Além disso, a peça tem um personagem eminentemente bufão, palhaço, o Lancelote Gobo. Os pretendentes à mão de Pórcia, antes da chegada de Bassânio em Belmonte, são ridículos. E os anéis de que Bassânio e Graciano juraram jamais se desfazer, mas se desfazem, dão margem a uma série de brincadeiras maldosas. Você, que aprecia a literatura de língua inglesa, veja meu vídeo sobre David Copperfield, de Charles Dickens, um dos melhores romances já escritos. O texto deste vídeo, com alguns acréscimos, pode ser lido no meu blog. O link está na descrição. E se porventura você quiser me contactar, estou no Facebook. Então, tchau.